Há algum tempo hesitei, se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim Isto é, se por em primeiro lugar meu nascimento ou a minha morte Mas na morte, ah, que diferença Que desabafo e liberdade Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias Foi assim que me encaminhei para o Undiscovered Country de Hamlet Obrigado